Mamados irmãos, eu fico vendo esses super produtivos aí da quarentena, falando que leu 500 livros, que tá se exercitando, que tá consertando a casa, que tá fazendo curso, que tá comendo gente, que tá trabalhando e se divertindo em plena quarentena. Eu vou falar um negócio pra você, me dá um sentimento, como é que é o nome daquela palavra, pai, que começa com ó e ódio. Eu tenho um amigo que acorda todo dia 4 horas da manhã pra ler e meditar. Irmão, 4 horas da manhã, sabe o que eu tô fazendo? Dormindo, roncando de boca aberta e bêbado, labrachuriano da mão de sébia. A minha produtividade se resume em comer, beber e dormir. Eu nunca estive tão atrasado com meus compromissos na vida, até pra vagabundear eu tô atrasado. Nem sentar a bunda em frente à TV e terminar as séries que eu comecei eu consigo mais. Parece que eu tô vivendo em câmera lenta, irmão. Agora eu sei como se sente um bicho preguiça. Procrastinação é a palavra tema da minha pandemia, irmão. Todo dia eu falo, amanhã vou fazer isso, vou fazer aquilo e quando chega amanhã, parece que voltou a ser ontem. Eu nunca imaginei que não fazer nada seria tão cansativo. As pessoas tão usando a mesma roupa todos os dias, numa espécie de uniforme da quarentena. E a roupa mais confortável é aquela roupa de mendigo que tu tem em casa, irmão. Vou falar uma coisa pra você, eu nem sei mais como é usar sapato. Os meus pés já se adaptaram e se moldaram ao formato do chinelo de dedo. É mistério, papai. E aí eu vejo na internet as pessoas montando quebra-cabeça. Eu fico pensando como que alguém consegue colocar um esforço tão grande em algo tão inútil. Se eu não tenho disposição pra fazer algo de útil, quem dirá montar um quebra-cabeça? Na minha concepção, se algo dá trabalho, tem que dar dinheiro, porque senão é trabalho escravo, amém? Ah, paranguacébia de mantucova. É, pai, eu tenho umas genialidades. Ah, será que isso aí vem de mim mesmo? Eu sou assim um Einstein. Tem gente que é tão desgraçado de abençoado, irmão, que arrumou um jeito de ganhar dinheiro na quarentena. E eu aqui dando a refresh no meu home bank o tempo todo pra ver se o auxílio emergencial já entrou. Todo mês eu brinco de dança das cadeiras com as minhas contas, irmão. E sempre sobra algumas ali que ou é pra pagar no mês que vem ou pra esperar cinco anos aí caducar no Serasa, né? E gente, postando fotinha, tomando champanhe, comendo sushi, eu tenho pra mim que esse pessoal tá tudo envolvido com estelionato, amém? Bereguidam catababá. Que que era? E esses super produtivos têm que ser investigado por fake news. Como que pode alguém falar que tá pintando um apartamento em plena quarentena? Você não tem disposição nem pra escovar os dentes, irmão? Vamos orar pra essa pandemia acabar logo, pra gente poder voltar a ser gente. Xaramandai. Levante um clamor pelo fim do coronavírus. Você que é inscrito no canal, você que é membro dizimista e que tá vendo vídeos agora sem censura de Cantarebia, que tem acesso aí o nosso Telegram. Levante um clamor. A igreja toda grita comigo agora. Volta pro inferno, corora! Xarabacanga! Amém? Amém? Ou não amém? Amém, irmão. Tá profetizado. Xerebecanto! Tchau, Entro. Tchau, Entro. Obrigado.